Mãe, conta uma historinha para mim. Conta, meu filho. Que história você quer ler? O Patinho Feio. Vamos lá. O Patinho Feio. Coleção Folha. Contos e Fábulas para Crianças. Apresenta O Patinho Feio. Era uma vez uma pata que encontrou um belo jardim com um grande lago. Os galhos e as folhas das árvores invadiam a água e ofereciam sombra fresca e um bom abrigo. Com muito cuidado, a pata preparou ali o ninho e botou seus ovos. Como eles demoravam para abrir e os patinhos não nasciam, ela ficou impaciente. O calor estava tão gostoso, acho que vou nadar um pouco para me repressar. Até que uma manhã ensolarada, os patinhos começaram a quebrar a casca e saíram dos ovos. Quaque, quaque. Como eles eram bonitinhos, com as penas amarelas e o bico achatadinho. A mãe contou quantos filhos havia e percebeu que faltava um patinho. Era o do ovo maior, que continuava intacto. Ela voltou a chocá-lo, suspirando baixinho. Mais tarde, uma pata que morava nos arredores do lago foi visitá-la. A vizinha elogiou os patinhos e quando viu aquele ovo enorme, garantiu que alguma coisa estava muito errada. Mas este ovo é um ovo de perua. Mas como? Isso não é possível, respondeu a pata. O último ovo finalmente abriu e dele saiu um filhote que assustou toda a família. O recém-nascido tinha o dobro do tamanho, apenas cinza escuro e um bico preto. Ele não se parecia nem um pouco com o peru, nem com seus irmãos, mas sabia nadar melhor do que ninguém. A mamãe pata apresentou seus filhotes aos moradores do jardim. Todos disseram que os patinhos eram lindos e zombaram muito do que era diferente dos irmãos. Ele não pode ser um de nós, ele é muito feio, disse um dos patinhos, e também é muito estranho, disse o outro. A mãe argumentava que ele sabia nadar como um pato de verdade, mas os outros não queriam nem ouvir. Davam bicadas e caçoavam dele. Após poucos dias, acabaram expulsando-o do grupo e o patinho, muito chateado, foi embora sozinho. O patinho diferente saiu nadando e foi parar em um pântano. Decidido a esconder a sua feiura dos demais, ficou escondido debaixo dos juncos e viu chegar um bando de patos barulhentos e selvagens. Venha, você não quer se juntar a nós? Perguntou um deles. Vamos voar bem alto e migrar para longe daqui. Neste momento, eles ouviram alguns tiros. Era a época de caça aos patos. E o filhote achou melhor continuar bem quietinho no seu esconderijo. Quando a situação se acalmou, o patinho foi e resolveu procurar um lugar mais seguro para morar. Correu pelo campo e encontrou abrigo em uma pequena cabana abandonada, mas não demorou para sentir saudades da água. Com muita vontade de nadar, decidiu voltar e viver em contato com a natureza. Quando chegou o outono, as folhas das árvores e os arbustos começaram a cair. Uma noite, o patinho feio tentava se manter aquecido, quando viu, admirado, um bando de lindos pássaros brancos saindo dos arbustos. Batendo as asas com elegância, os belos passos voaram rumo a um lugar mais quente. Ao vê-los lá no alto, o patinho feio pensou que faria qualquer coisa para seguir viagem com eles. O outono terminou e chegaram os meses frios do inverno. Certo dia, a água do pântano congelou e o patinho ficou preso no gelo. Felizmente, um camponês passou por ali, libertou-o e levou-o para sua casa em segurança. Mas a sorte do patinho não mudou. A esposa e os filhos do camponês o perseguiam o tempo todo e não lhe davam sossego. O patinho preferiu voltar para neve. Sozinho, ele sentiu muito frio naquele pântano. Para seu alívio, enfim, a primavera voltou e o sol lhe devolveu as forças. O patinho havia crescido bastante e suas asas estavam tão grandes que ele se surpreendeu ao abri-las. Ele voou sobre o pântano e reconheceu o bando de pássaros brancos com o pescoço comprido que havia retornado para aproveitar o calor. O coração do patinho começou a bater tão forte diante de tanta beleza que ele não resistiu e posou no meio daquelas aves. — Oi, eu posso ficar com vocês? Falou cheio de tristeza por não ter outro lugar para onde ir. — Mas é claro que você pode ficar aqui. Você é um de nós. Admirado, o patinho olhou para seu reflexo na água e percebeu que ele era, na verdade, um belo cisne. Por fim, ele entendeu por que não se parecia com os outros passos. Ele pertencia à espécie dos pássaros reais. Cheio de alegria, depois de tantas dificuldades que enfrentou, foi visitar o jardim onde havia nascido, orgulhoso de sua aparência. A pata ficou com muita vergonha e, tomada pelo arrependimento do que fez, aprendeu uma importante lição. Prometeu que nunca mais deixaria ninguém zombar de quem fosse diferente. Fim.